aqui nessa manhã, e nós vamos abrir mais uma vez o que o Senhor Jesus vai falar conosco nessa manhã pela sua palavra. O texto que partilho com vocês está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Apóstolo Paulo, cartas Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Nessa manhã eu não quero enfatizar de modo peculiar a instrumentalidade da justificação, eu quero enfatizar a base da justificação que nós encontramos nesses dois versículos aqui. Mas claro que, obviamente, nós vamos falar também da instrumentalidade que é a fé. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. por intermédio de quem obtivemos igualmente, igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos o quê? Firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, o tema, nosso tema nessa manhã, Cristo, o fundamento pelo qual temos, dois pontos, paz com Deus e acesso a Deus. Irmãos queridos, eu recebi recentemente um convite pelo e-mail e o convite vinha de uma igreja de São Paulo, uma igreja de um bairro de periferia de São Paulo, uma igreja pentecostal, e o pastor, a liderança da igreja, visitando o site da nossa igreja, ouviu uma de nossas mensagens e, então, me mandou um convite para saber se eu, como pastor presbiteriano, aceitaria pregar numa igreja pentecostal. Em São Paulo. Não é uma igreja pentecostal dessas conhecidas, é uma dessas mais recentes. E, então, falei, olha, eu aceitaria, aceito de bom grado o convite, me honra o convite, mas eu preciso comunicar o meu pastor, o pastor efetivo, porque nós temos uma agenda aqui e nós temos determinadas responsabilidades em determinados dias e datas. E, então, comuniquei o pastor e ele falou, não, atenda o pedido dos irmãos, vai dar a palavra, anunciar a palavra de Deus lá para esses irmãos. Para esses irmãos. E fui, ele me apanhou no aeroporto, um homem muito gentil, crente, e falava das suas convicções teológicas dentro da comunidade na qual ele serve, a Deus. E ele, então, no caminho, ele falou algo que me fez pensar numa série de coisas e também voltei e partilhei com a nossa liderança lá em Vitória. Ele disse, pastor, sou o pastor pentecostal por convicção, creio nisso, creio naquilo outro, e também os nossos obreiros todos estão engajados neste mesmo ensino que nós cremos. E ele falou, todavia, todavia, eu proíbo, porque na igreja, numa igreja pentecostal, com uma estrutura episcopal, quando o líder fala, os obreiros geralmente obedecem mesmo, eles acatam aquelas instruções e seguem ali da forma como foi estabelecido. Então, ele disse o seguinte, que os meus obreiros, os obreiros das nossas igrejas, de Acnos Presbítero e os cooperadores, que eles chamam de cooperadores, estão terminantemente proibidos de ouvir os televangelistas desses canais que ficam 24 horas. Eles estão recomendados a que ouçam e vejam o programa da Igreja Presbiteriana no Brasil, Verdade e Vida. Além do mais, as literaturas que são consumidas são as literaturas do reverendo Hernandes, Augusto Nicodemos, e foi citando alguns dos nossos pastores e teólogos, e outras literaturas reformadas. E eu voltei e fiquei pensando e partilhei com o reverendo Jair, e com os presbíteros da nossa igreja, e disse o seguinte, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana no Brasil, não porque somos melhores, porque somos gente como os demais, mas dentro do contexto que nós servimos a Deus, do legado que nós recebemos, enquanto herança da teologia reformada. E eu disse o seguinte, cheguei a essa conclusão, nós temos tudo dentro desse contexto social, histórico, religioso, para sermos um referencial e um diferencial. Um referencial para essas pessoas e um diferencial. E eu pensei, por que aqueles que deviam saber, deviam conhecer, deviam se apegar, se deleitar, estão como que vivendo de modo a quem lida com essas verdades, como que se estivesse tratando com desdém, muito embora professam, e, no entanto, no dia a dia, não usufruem dessas verdades. E ao passo que aqueles que não conheciam estão se deparando com essa verdade e correndo, correndo com velocidade, de modo diligente, para abraçar, para se deleitar. E eu fiquei pensando nisso, e pensando naquilo que o escritor de provébios, Salomão, disse que a alma farta pisa o favo de mel, porém, para o faminto, até o amargo é doce. Eu falei, meu Deus, será que o nosso povo está já saciado demais, a ponto de falar, não preciso mais, não quero mais, não vibro mais, não me alegro mais, não canto mais essas verdades com tanto entusiasmo. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é livre para sair catando aqui e ali, rebanhando o seu povo, trazendo o seu povo, fazendo com que os olhos sejam desvendados, para que essas verdades sejam conhecidas. Mas nós não podemos deixar o trem passar, já que Deus nos presenteou desde o começo aos nossos pais. E, portanto, nós precisamos hastear essa bandeira e continuar anunciando da mesma forma que os nossos pais fizeram, com muito sacrifício, com muita perseguição, com muita luta. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando, refletindo nessas coisas que têm acontecido. Por exemplo, nós, é sabido que no Brasil tem tido encontros, vários encontros hoje, promovendo, portanto, o anúncio deste Evangelho da Graça de Deus. A semana passada mesmo, realizamos nosso 12º Encontro da Fé Reformada em Vitória, seria realizado na primeira igreja presteira de Vitória, mas nós tivemos tantos inscritos, quase 1.500 inscritos, um trabalho doméstico que nós começamos há algum tempo, e ele já alcança, tem uma proporção de alcance grande. Quase 1.500 inscritos, e um trabalho que ocorre às manhãs e à noite, e precisamos realizar, graças a Deus, uma boa relação que a gente tem com os batistas, a primeira igreja batista, nos cedeu o templo, que é um templo maior, para que pudéssemos realizar. E desta presença, cerca de 80%, talvez, eram de irmãos que servem ao Senhor Jesus nessas comunidades que mencionei ainda há pouco. Tínhamos mais ou menos 20% do nosso povo. Claro que eu não vou entrar no mérito dos compromissos que as pessoas têm no dia a dia, porque nem todas as pessoas poderiam ir de manhã. Isso eu não sou ingênuo de pensar que as pessoas que têm a sua responsabilidade profissional iam deixar para estar ali presentes. Mas constatar isso é uma coisa que faz a gente pensar o que está acontecendo. Por que a gente que recebeu parece que já não percebe mais a importância, a implicação dessas coisas? Por que em nossos dias as pessoas continuam pleiteando, desejando receber a paz de Deus? As pessoas ainda estão inquietas, as pessoas ainda carregam o fardo da culpa, o fardo pesado da culpa, por conta dos seus pecados, e elas tentam desvencilhar-se desse fardo pesado por meio das coisas que elas fazem, pensando que as virtudes delas vão ajudar, vão cooperar para que isso seja efetivamente retirado e essa paz seja usufruída. Mas nós sabemos, à luz da Bíblia e da experiência humana, que essas coisas não virão, não acontecerão desta forma. Deus tem um método, Deus tem um meio para que isso seja efetivado. E aí nós percebemos, e nós que conhecemos um pouquinho da biografia de Lutero, aquele homem que tanto almejava paz, como os seus biógrafos registram, a sua literatura também escrita por ele mesmo, vai mostrar que aquele monge agostiniano que se quedava diante de Deus, que dormia no chão frio, que tinha de modo sistemático as suas práticas penitenciais, seus jejuns prolongados, suas orações repetidas tantas vezes, tantos sacrifícios, e aquele homem que era um doutor em teologia, até então não havia descoberto essas verdades, desejando encontrar a verdade, mas não conseguia perceber que a verdade estava na Escritura, e tão somente na Escritura, e só podem ser encontradas na Escritura, na Palavra de Deus, porque quando abrimos a Palavra de Deus, Cristo fala, Cristo alenta o seu povo, e traz consolo para a nossa alma. Então, é sabido que até aqui um dia, Martim Lutero, já professor, doutor em teologia, lendo o texto que você bem conhece, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, e então pela primeira vez, essa verdade alcança a mente, o coração deste homem, e finalmente ele percebe que a justiça de Deus, não é infundida, a justiça de Deus é imputada, a justiça de Deus não é conquistada, a justiça de Deus é doada, e ela se manifestou no Evangelho. E aí, finalmente, finalmente, isso explode no coração daquele homem, isso floresce, isso ganha força, e este homem não pode mais se calar, ele experimenta, mas ele também quer contar para as pessoas sobre esta verdade gloriosa. Ah, que verdade gloriosa, irmãos. Sabe por quê? E essa verdade gloriosa, tal como nós a temos, e nós a lemos aqui nessa manhã, que fala desses efeitos, desses resultados, da justificação, mas, sobretudo, mostrando o fundamento dessa justificação que nos coloca numa relação de paz com Deus, e de que pavimenta um caminho pelo qual nós temos acesso a Deus, ela não é uma verdade para ser anunciada por ocasião das datas em que nós comemoramos a reforma protestante do dia 31 de outubro, ela não é uma doutrina para o dia a dia, sabe por quê? Porque quando você peca, quando você não consegue fazer aquilo que Deus quer, estabeleceu para que você fizesse, você fica com dúvida, será que Deus me aceitou mesmo? Será que o amor de Deus ainda continua sendo perseverante por mim, com tanta fraqueza, com tanta falha, como eu sou? Essa doutrina é para o dia a dia, para que naquele momento em que você falha, e aqui, veja só, não estou encorajando para que você falhe e descanse numa muleta da sua fraqueza, mas para que você perceba que essa doutrina é para o dia a dia. E quando você gemer, como o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, você se volte para Deus e fala, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Não é assim que acontece com a gente? Não é assim que a gente faz muitas vezes lá no nosso quarto, só eu e Deus, só você e Deus, a gente fala, miserável homem que sou, de novo, de novo, como que eu ainda penso nessas coisas perniciosas? Aí você é recordado pelo Espírito de Deus e por Jesus Cristo você está em paz com Deus, que Deus não deixou de te amar. É isso que fez com que Lutero mudasse, é isso que fez com que os reformadores mudassem. Outros homens vieram antes dele, mas foram cerceados, foram mortos, foram impedidos de proclamar essa verdade, mas chegou o tempo, porque Deus é poderoso, Deus é livre, e quando ele tem que fazer ninguém pode impedi-lo de fazer. E aí Lutero chega à conclusão, e certamente vocês já ouviram, que a doutrina da justificação tornou algo tão vital, tão alentador, tão relevante, que ele chega a dizer o seguinte, abre aspas, o artigo, a justificação é o artigo sobre o qual a igreja se mantém de pé ou cai. Obviamente, quando a igreja desconhece essas verdades e ela começa a confiar em si mesma naquilo que ela faz, ela vai sucumbir mesmo, porque a sua prática, a sua vivência não nos terá como apoio aquilo que é sólido, aquilo que é eterno, aquilo que Deus realizou por nós, e isso não tem como subsistir e manter. Mas como nós percebemos que o fundamento é sólido e eterno e não pode perecer, essa igreja é erguida para viver na presença de Deus com alegria, com júbilo, e ela então é empurrada pelo Espírito de Deus para cumprir a sua missão e contar a outros que gemem, que sofrem, que não sabem onde e em quem está a solução para receber esta paz, esta paz da qual nós precisamos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus e Cristo. Então, Cristo é o fundamento pelo qual nós temos paz com Deus. O cerne da mensagem do Evangelho é Cristo o tempo todo. É Ele. Ele é o centro. Por isso que quando se abre a palavra de Deus, Cristo fala mesmo, fala com poder e alerta e alenta, consola, porque é Ele, porque Ele é a providência de Deus, Ele é a solução de Deus para o pecador. A iniciativa de Deus, pense comigo, quando os nossos primeiros pais que nos representavam na Aliança Federal, no Pacto de Obras, Adão e Eva pecaram, se esconderam, fugiram de Deus por conta da culpa, medo de comparecer à presença de Deus, aí quem toma a iniciativa de ir atrás? É Deus. Onde estás? E aí, no jardim também, tem uma árvore, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. O que Deus faz? Deus coloca um anjo com a espada reluzente para mostrar que o homem não pode trilhar aquele caminho mais da forma como ele estava, ele não tem condição e ele não pode se apropriar daquela árvore. Só que essa árvore aparece novamente lá no Apocalipse, mostrando que Deus é quem providencia novamente o acesso à árvore. E qual é a providência de Deus? o sangue do cordeiro que lava as nossas vestes, que faz com que nós sejamos aceitos por Deus e aquela parede, portanto, que nos separava de Deus, que fez com que o pecado que fez com que tornássemos inimigos de Deus é demolida. Então, a iniciativa é de Deus. Tanto é assim que quando você volta, olha, faça os seus olhos no capítulo 4, no versículo 25, e este capítulo 4, Paulo vem tratando da justificação pela fé para mostrar que os nossos irmãos na antiga dispensação e de modo particular, Abraão e Davi foram justificados da mesma forma, o fundamento é o mesmo, conquanto era manifesto por meio de tipos, por meio de símbolos, mas a instrumentalidade para a justificação é a mesma, é a fé e não as obras. É a graça de Deus, é uma manifestação da graça de Deus e não daquilo e das virtudes dos homens. Aconteceu assim com Abraão, aconteceu assim com Davi e é assim por todas as eras. Então, antes de Paulo adentrar no capítulo 5, ele então finaliza o capítulo 4 com o versículo 5, falando que a base da justificação como sendo Jesus Cristo também inclui a sua obra. E aí ele diz sobre Jesus no capítulo 4, versículo 5, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. É assim que Paulo vai caminhando, é assim que Paulo vai sendo conduzido pelo Espírito Santo, falando, ensinando sobre a justificação no capítulo 4, pegando esses dois personagens, mas o personagem principal que é o fundamento pelo qual nós passamos a ter paz com Deus é Cristo e a sua obra. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Na linguagem de Isaías, ele foi moído. Ele foi o nosso substituto e tinha que ser assim e somente assim haveríamos de usufruir de paz com Deus. Não tem outro meio, não tem outro fundamento, não tem outra base. É Cristo. Mas aí Paulo fala, mas além dele ser entregue, ele também ressuscitou. E aí veja só o conceito que Paulo usa. ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morre por conta dos nossos pecados e ressurge entre os mortos pelo poder do Espírito de Deus para nos justificar diante de Deus. E aí Paulo vem e fala assim, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. louvado seja o Senhor nosso Deus porque Ele entregou o Seu Filho por nós. Nós éramos inimigos de Deus. Eu evangelizava um familiar no início da caminhada. Eu penso que todo crente quando alcançado pelo Evangelho é aquela coisa preciosa que chegou até nós e nós compreendemos a gente dentro dessa forma como o Espírito nos impele e a alegria que nós estamos vivenciando o primeiro amor a gente quer contar. Então eu comecei a contar, comecei com os meus. Mas eu não tinha sido treinado, não conhecia a metodologia, ia pelo Evangelho e dirigido pelo Espírito. Mas eu, por um bom tempo, eu fiquei falando para ele do amor de Deus, que Deus ama, que Deus se importa conosco, que Deus enviou Jesus e eu voltava nessa mesma terra. Um dia eu já estava, já tinha perdido um pouco da paciência de falar a mesma coisa, falei, hoje eu vou mudar. Aí já tinha também tido com um pouquinho de conhecimento da Escritura, tinha avançado um pouquinho mais. Aí nesse dia eu resolvi falar com ele o seguinte, olha, fulano, eu quero te dizer nessa manhã, nesse dia, que você, enquanto pensa que é filho de Deus, você não é filho de Deus coisa nenhuma, você é inimigo de Deus e Deus vai te fulminar se você morrer desse jeito, Deus vai te mandar para o inferno. Aí ele levou um susto, porque não basta falar do amor de Deus, tem que falar da condição em que o homem está em relação a Deus sem Cristo. Aí sim, quando ele levou o impacto, aí eu voltei a falar do amor de Deus. Sabe qual é o resultado? Relação do Espírito Santo de Deus, porque isso não está em nós, isso é o Espírito de Deus que naquele dia quis abrir a mente dele com uma entrega a Jesus. Ele compreendeu que da forma como ele estava, ele era inimigo de Deus e só o Senhor Jesus poderia resolver isso. Conquanto, aí sim, aí eu falei da instrumentalidade como Paulo fala aqui, que ele só podia usufruir, se apropriar dessa bênção de modo existencial por meio da fé e não por meio das coisas que ele pensava que eram importantes para alcançar o favor de Deus. Por isso que Paulo fala, e é importante a gente compreender o papel da fé na justificação para usufruir da paz, mas não é a fé que te fornece paz. A paz é oriunda de Cristo, Cristo é que é a base, agora, para você usufruir é importante a fé, porque sem fé é impossível usufruir dessa paz. Mas não é a paz o resultado da fé, não é a fé o resultado da paz, é Cristo. É Cristo. E aí, meus irmãos, o que não é fé? Não é fé. Nós podemos exemplificar isso com a parábola que Jesus contou em Lucas, a segunda parábola, quando ele, então, fala do fariseu e do publicano. E que Jesus contou aquilo justamente para confrontar aquelas pessoas que confiavam em si mesmas, que pensavam que o perdão de Deus era resultado da sua vivência, da sua prática moral e religiosa. E Jesus fala assim, dois homens subiram para o templo para orar. Um orava de si para si, dizendo, ó Deus, graças a ti, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, jeju duas vezes por semana, além do que a lei havia estabelecido. A lei nunca estabeleceu que tinha que jejuar duas vezes por semana, mas ele, o fariseu, sempre vai além do que a lei prescreve. Nem sou como esse aí. Esse aí? Ah, esse aí, Deus, esse aí está perdido mesmo. Vai experimentar o fogo do inferno. Só que é diferente. E aquela parábola, irmãos, a meu ver, ela não está, enquanto tem essa temática da oração, ela está ensinando sobre a justificação. O elemento da oração no contexto de humildade ali, mas a meu ver, ela está ensinando sobre a justificação. Para mostrar que a justificação é a obra da graça. E então, o publicando batia no peito, nem olhava para o céu, e dizia, ó Deus, ser propício a mim, o pecador. E aí Jesus fala, quem é que desceu justificado? Veja que a conclusão é justificação. Quem desceu justificado? Então, não são as coisas que as pessoas fazem que levam as pessoas a serem justificadas diante de Deus, mas é o que Deus fez em Cristo, e quando eu creio nessa verdade, então, sou justificado por conta de Jesus e daquilo que Jesus fez. E aí, a nossa confissão de fé, ela tratando dessa matéria, ela diz assim, abre aspas, a fé assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça é o único instrumento da justificação. Nada deve ser acrescentado nem retirado. Apoiada em Cristo e na justiça de Cristo, nós recebemos a justificação. mas o que nós temos mais? Cristo como fundamento pelo qual nós temos a paz com Deus e aí Paulo diz também que Cristo como fundamento nós temos acesso a Deus. Olha o versículo de número 2. Por intermédio de quem obtivemos e é maravilhoso esse advérbio, igualmente, da mesma forma como obtivemos paz, igualmente por Jesus Cristo obtivemos acesso. Pensa nessa ideia de relacionamento. De um relacionamento partido por conta de uma tensão, de uma desavença. Aí há o distanciamento. Aí a pessoa se aproxima e há a reconciliação. Perdão. Mas, certamente, você já ouviu dentro das relações humanas a pessoa falar eu perdoei, mas não quero ficar muito perto dele mais não. Já ouviu isso? Às vezes, até dentro de casa a gente escuta, mas ali não dá. Ali não dá. Uma hora vai ter que se esbarrar mesmo. Ah, eu perdoei, mas não quero estar perto. Não, meu coração está em paz. Siga o seu caminho, eu sigo o meu caminho. Mas uma coisa é quando o perdão vem e você quer estar perto e você tem acesso e você pode abraçar, você pode estar ali, você tem intimidade, você não precisa ficar do lado de fora. Paulo fala, olha, ser justificado por meio de Jesus é uma coisa extraordinária ser perdoado, mas mais do que isso. Mais do que isso, nós temos acesso mostrando que esse acesso tem a ver com aquele elemento da comunhão com Deus. Uma vez que fomos justificados pela fé por conta do Senhor Jesus, nós também de igual forma, igualmente, da mesma forma temos acesso a Deus. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é glorioso demais. que coisa alentadora, porque além de ter todos os meus pecados, os seus pecados perdoados, nós agora somos declarados justos por conta da justiça de Cristo que nos foi imputado, nós temos acesso a Deus, nós não precisamos mais de pessoas para que adentrem a presença de Deus como na antiga dispensação. No livro de Levítico, no capítulo 16, por ocasião que o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo e pelos seus irmãos, com o bode expiatório e o emissário, o povo ficava tudo de longe olhando, amedrontado. Será que Deus vai aceitar o sacrifício? O sacerdote também tinha os seus receios, tanto é que tinha que amarrar uma corda na perna dele para ele adentrar nos santos santos. Então, ele oferecia sacrifício por si mesmo, e depois, ele vinha diante do povo, o povo de longe olhando, o povo ficava tudo de longe, tudo pecador. Anualmente, isso tinha que ser feito. Aí, o sacerdote vinha, o sumo sacerdote e colocava as mãos na cabeça do chifre do bode, como que ia uma transferência do pecado do povo para o bode, o bode emissário e o bode que seria espiado. E, então, ele pegava o sangue e adentrava no santo dos santos e borrifava as pergias, as gotículas de sangue no propiciatório. Mas o povo não podia entrar lá, o povo ficava tudo lá de fora, temeroso. Enquanto o sumo sacerdote não saía, o povo estava ali numa expectativa, distante, tinha que ficar distante mesmo. E aí o bode, naquela simbologia, um tipo de Cristo era levado, lembra da linguagem do Salmo 103? Assim como o dista do Oriente, do Ocidente, afasta de nós as nossas transgressões e o bode era levado para longe do arraial. Mas o povo estava do lado de fora. Com Jesus, o povo agora não fica mais do lado de fora. Porque o sacrifício foi realizado de uma vez por todas e agora você mesmo pode entrar, você pode usufruir da presença de Deus, da comunhão com Deus. A relação foi reatada, foi restaurada. Você não precisa mais dos mediadores, você precisa só do mediador, Jesus, que já assegurou tudo, tudo. Eu leio, queria ler com vocês um texto que está no livro de Esté. sobre essa ideia de ter acesso. No capítulo 4 do livro de Esté, o tio dela chega para ela, se aproxima do palácio do rei, humilhação, com a roupa rasgada, e uma criada percebe aquilo, fala, olha, Mordecai está aí, e aí ele pede para avisar para ela, Esté manda um eunuco ir lá para saber o que está acontecendo, ele conta para ela o que está acontecendo, o povo está para ser exterminado, e ele fala que Esté deve interceder ao rei, deve pedir ao rei para fazer alguma coisa, se move mulher, eu te criei, você está aí agora, deve ter algum propósito nisso, e aí o capítulo 4, no versículo 8, diz assim, também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para o destruir, para o destruir, para que mostrasse a Esté e a fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e lhe o suplicasse pelo povo dela, tornou, pois, Ratá, que fez a saber a Esté as palavras de Mordecai, então respondeu Esté a Ratá e mandou-lhe dizer a Mordecai, olha só isso aqui, todos os servos do rei e todo o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei não há senão uma sentença, qual é a sentença? A de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva e eu nesses 30 anos não fui chamada para entrar ao rei. Agora, olha o capítulo 5, ela então orienta, pede o pessoal para orar, para jejuar. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real de fronte à porta da residência. quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela o quê? Favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que lhe tinha na mão e Esté se achegou e tocou a ponta do cetro. Ninguém podia... Agora, pense nessa linguagem que está sendo usada. Eu estou usando essa linguagem para falar desse acesso, dessa benevolência que Esté alcançou. A benevolência que alcançamos porque estávamos impedidos de comparecer à presença de Deus, de termos acesso a Deus. Sabe o quê que Deus estendeu? Ele mesmo providenciou. Cristo. Pode vir. Pode chegar. Ninguém vai morrer, não. Vai viver. Ninguém vai ser exterminado, não. Vai receber vida. Venha. Por muitos anos, por muito tempo, vocês estavam privados. Agora, não. O caminho está aberto. A isso consola. E é por isso que o escritor aos hebreus diz no capítulo 4, versículo 16, acheguemos-nos. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor que enviou Jesus para que tivéssemos paz, para que tivéssemos acesso à sua presença. E eu termino. Quais as implicações práticas dessa verdade, a justificação em que Cristo é o fundamento pelo qual nós temos paz e acesso a Deus? Primeiro, quanto ao passado, nós estamos plenamente perdoados. Nenhuma dívida. Nós podemos fazer da linguagem do apóstolo Paulo nessa mesma carta, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Jesus pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz se a sua fé está em Cristo e no que Cristo fez. Quanto ao presente, nós temos a bênção da firmeza de que nos é concedido nesse texto quando fala assim que nós estamos a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Você está firme hoje. Firme em quê? Nas suas obras? Não, na graça. Na graça de Deus que te sustenta, que te acolheu. Te acolheu não é porque você é fraco, não te acolheu porque você é pecador. Você é pecador, você é pecador. Quanto ao futuro, nós podemos ter o coração descansado quanto à esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus que já começou mas que vai se consumar de modo pleno por ocasião da manifestação gloriosa de Cristo. Deus bendito, aqui está o teu povo, Senhor. Povo que tu amas, povo que tu tens chamado, povo que tu tens contemplado com a graça restauradora, alentadora, que traz refrigério, que traz alento. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ah, Pai, alenta o nosso coração nessa manhã. Permita que o teu povo, em Cristo Jesus, Jesus usufrua constantemente dessa paz, dessa paz com o Senhor, de poder saber que estão justificados, perdoados, que agora estão assentados nas regiões celestiais em Cristo, de onde já governam. mas também a benção de termos acesso à tua presença gloriosa. Ah, Pai, mas essa verdade, que ela seja uma verdade não só para alentar o nosso coração, mas uma verdade também para ser contada por aquelas pessoas que carregam o fato da culpa, que ainda não sabem como receber o grandioso perdão do Senhor Deus que é oferecido em Cristo Jesus a todo aquele que crê e se arrepende. Oh, Deus, estimule-se, impulsione essa igreja a contar isso para as pessoas, Senhor. Há muita gente equivocada, há muita gente cabisbaixa, atrofiada, oh Deus, pensando, oh Deus, como alcançar o perdão do Senhor. E nós já sabemos que o teu Espírito já nos revelou essas verdades. Nos ajude, nos reverte o poder para contar essas verdades para outros também. Em nome de Jesus. É a nossa oração, Pai. Amém. Meus irmãos, Deus conceda um excelente dia, e uma boa escola dominical. E, se puder, à tarde, tira um tempinho para orar por nós, para Deus nos ajudar no labor da pregação. queridos, aproveitando aqui a oportunidade da oração do pastor e a mensagem, um dos avisos que a gente tem é exatamente sobre...